Isso aí é no campo que vai receber o jogo entre Ponte Preta e Atlético de Sorocaba em Campinas. Um verdadeiro enxame de abelhas na trave, no travessão. Foi preciso chamar o corpo de bombeiros, o pessoal com aquelas roupas que a gente vê muito em filmes, né? A invasão das abelhas. E aí foram cuidar pra tirar as abelhas pra ter jogo. Teve ameaçado o jogo até, porque não dá, né? Você queria jogar no gol? Goleirão, vai pro gol, não, senhor. Aí as abelhas foram... Foi resolvido o caso. E não é vídeo cacetada do Faustano. É verdade, aconteceu isso agora há pouco em Campinas. Abelhas... Resolvida a questão das abelhas, o jogo vai acontecer, Ponte Atlético de Sorocaba. Nunca um sorteio, o lado da moeda seria tão importante como nessa partida, né? O primeiro tempo você faz, ó, defendo ali, professor. Não, mas não, defendo ali. Não dá pra ter jogo, né? O juiz pode não realizar o jogo. Pode, mas falta de segurança. Nesse caso falta de segurança, por isso que os atletas e ele próprio. Por que tinha de abelha? Era abelha e abessa.